Estamos de volta com o Ver Mais, direto dos estúdios da MDTV Record, que estima para todo o sul do estado de Santa Catarina. Agora são 13 horas e 34 minutos. Gente, olha que fofura! Você que já acessou o portal MD Mais hoje, já deve ter visto. Confere esse vídeo. Que fofura! É a pirata, né, gente? A cadelinha que imita o barulho da sirene. Eu achei o máximo. E olha só, a gente está ao vivo com essa estrela. Então chega juntinha aqui, Maiara. A Bia está lá na sede da Companhia de Patrulhamento Tático da PM de Criciúma, no bairro Boa Vista, para contar essa história para a gente. Oi, Bia! Será que o pirata está aí? Oi, Gi! Boa tarde para você e para todo mundo que está ligadinho aqui no nosso Ver Mais. Eu estou do lado da nossa estrela, a estrela da Polícia Militar aqui de Criciúma. Ela é um pouco tímida, tá? Não vou negar que eu estou aqui tentando ganhar a confiança dela, mas os policiais que estão todos os dias aqui já têm a confiança dela, ela gosta de ficar junto, ganhar um carinho, participar da rotina, sair inclusive para correr junto com eles. E está aqui a nossa estrela de hoje, né? A gente viu esse vídeo que viralizou. Incrível de ela conseguindo aí entrar e imitar essa sirene que tem todos os dias aqui. Os policiais saem, fazem essa checagem, essa testagem aí da sirene e da moto e ela acompanha junto todo esse processo. Vou deixar a pirata aqui um pouquinho, enquanto ela vai ganhando confiança. Está tímida, né? Não é fácil ser famosa. Ela está se acostumando ainda agora que explodiu e viralizou nas redes sociais. E a gente conversa agora então com o capitão Giovanni, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre como que surgiu essa cachorrinha aqui e, enfim, né? Como que ela de fato começou a imitar essa sirene. Capitão, muito boa tarde e bem-vindo ao nosso ver mais. Conta pra gente como que surgiu a pirata aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite. Na realidade, a pirata apareceu aqui no nosso quartel aproximadamente 4 anos. Ela estava grávida. Acabaram nascendo 6 filhotes. A gente deu pra doação os cães e ela acabou ficando aqui no quartel. Nós tínhamos outros cães também que não são cães policiais, né? São nossos mascotes aqui do quartel. Eles não têm vinculação com a polícia, com o trabalho policial, mas acabam ficando no quartel aqui alegrando e participando da rotina dos policiais. E ela estava bem debilitada. Além dos filhotes, ela tem um machucado no olho, por isso que o piratinho é provavelmente resultado de maus tratos, né? Então, ela era bem difícil, assim, a lida com ela. Hoje ela já está mais solta, aproveita mais a rotina com os policiais. E essa questão do vídeo que viralizou foi os testes, né? Todos os policiais, quando vão sair com os veículos de emergência, eles fazem os testes, vê se não funciona as sirenes. E há aproximadamente 4 meses, eles prestaram atenção que ela estava imitando ali o som. Aí um policial gravou, postou e acabou viralizando. Sensacional. Quem está acompanhando a gente está ouvindo o vídeo que viralizou aí nas redes sociais. Incrível, né? Perceber esse contato. A pirata está ali, está ainda meio receosa com a gente hoje, é claro, né? O capitão mencionou, ela foi vítima de maus tratos, ainda fica meio receosa. É claro, com eles ela tem um contato diário e não tem mais medo. Mas a gente que é estranho aqui, ela ainda está se acostumando com a nossa presença, olhando meio desconfiada para a gente. Mas é claro, um amor. E saber que ela acompanha vocês aqui também é muito legal, né, capitão? Porque acaba sendo uma forma de ainda assim acolher e a comunidade acredita que também gosta de ter ela por aqui, né? E até o próprio policial, acaba humanizando o serviço do policial, né? Porque a gente utiliza os cães como ferramenta de trabalho e ela, que no caso faz parte da rotina, é o mascote, né? O pessoal traz comida, ela sai para correr com os policiais, brinca com os policiais. Ela tem a chave das portas, né? Onde ela menos fica é na casa dela. Então, a casa é dela aqui, né? Que legal. Vamos fazer um teste, então? A gente ouviu no vídeo e deu certinho para ver a pirata imitando o som da sirene. Vamos ver se mesmo nervosa aqui com a nossa presença, ela imita ainda? Vamos testar? Vamos fazer o teste, vamos ver. Ó, já está se movimentando. Ó, já está se movimentando. Ó, já está se movimentando. Tá muito áudio, porque a gente está longe dela, né? Até para não chegar perto, para ela não se assustar, mas ela fez exatamente como o vídeo, tá? Ela estava aqui do ladinho, com o policial, recebendo carinho. Quando começou a tocar a sirene, ela foi para o cantinho dela ali na parede. Já a postos, depois da sirene da moto, ela fez exatamente o mesmo som que a sirene. Incrível, sensacional, Capitão. Muito engraçado isso, né? Porque acaba... Ela já faz parte de vocês, né? E pode ver que até ela se alegra mais, né? Ela estava tímida com a presença de vocês, tocou a sirene e ela já... É uma forma dela brincar, né? Então, não é nada forçado. Ela faz, ela faz porque ela gosta do som, acaba brincando ali, né? Do convívio com os policiais. Perfeito, Capitão. Muito obrigada pela participação e parabéns pela acolhida de vocês para a pirata. Obrigado, boa tarde. Gente, sensacional, né, Gi? A pirata já foi lá para o cantinho dela descansar, porque ainda não está acostumada com a fama. Mas muito legal perceber que não foi só no vídeo, tá? Ela fez aqui ao vivo para a gente. Talvez não tenha dado para captar certinho o áudio, porque a gente estava longe dela. Mas depois a sirene, ela fez e imitou perfeitamente o som da sirene. Volto contigo aí no estúdio. Valeu, Bia, arrasou. Agradeço a todos os policiais aí que, gentilmente, fizeram um teste com a gente. Gente, pirata arrasou, né? A pirata arrasou, muito linda. Nossa, muito linda. Ela foi certinho. Ai, gente, olha, eu assim, ó, eu já gostava de cachorro, de animais, né? Mas depois que eu tive o meu ali, que eu virei tutora, muda a vida, né? Muda a vida. É bom demais, né? E ver ele integrado com os profissionais também é legal, né? Porque muda o ambiente, como o policial falou, né? Muito bom, Bia, arrasou. Muito obrigada por contar essa história. E a gente está de olho em todo o sul do estado de Santa Catarina.